Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Iris Oliveira. Quem não é inscrito, já se inscreve aí. E como vocês viram, o meu vídeo vai ser sobre acessórios na Shein. Será se realmente é bom? Será se realmente vale a pena comprar acessórios na Shein, gente? O preço é bom? Então, gente, vou falar tudo isso nesse vídeo e vou dar minha opinião sincera. Geralmente, eu costumo comprar mais roupas por lá, moda praia também. Mas acessórios eu ficava com um pouco de receio de comprar, mas essa vez eu comprei. Graças a Deus, não fui taxada. Chegou tudo direitinho. E sério, gente, eu gostei. Vou mostrar tudinho pra vocês, gente. Tem organizador, tem até tatuagem fake, gente. Só eu mesmo. Ó, gente, vou mostrar tudo. Ainda vou colocar os valores pra vocês de quanto eu paguei em cada peça direitinho pra vocês. E vou deixar também na descrição, se caso vocês quiserem, né? E pensa numa pessoa que é viciada em comprar nesse site, gente. Sou eu, sério, de verdade. E se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Que eu, sabendo que vocês gostam, eu trago mais pra cá, pro YouTube, pra vocês. Mostrando meus looks, mostrando as roupas moda praia que eu tenho, saída de banho, biquíni, tá? Que eu compro bastante por lá. Porque eu acho o valor muito em conta lá, né, gente? E é muito boa qualidade também. Eu tenho aqui as coisinhas aqui pra mostrar pra vocês. Então fiquem aí no vídeo, porque, gente, vai tá tudo com precinho, tudo, ó. E vocês vão ficar de cara, porque, gente, tem coisinha aqui que eu achei que, ó, o valor tá top. Vou tirar esses daqui meu pra mostrar pra vocês melhor, né, gente? Os colares que eu comprei, que eu acho que tem uns... Ai, gente, eu acho que tem uns quatro colares. Tem cílios. Tem... Tatuagem fake. E o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse colar. Vou deixar o precinho dele aqui, aqui do lado, pra vocês. Gente, ele é muito lindo. Olha isso, gente. Sério. Perfeito. Eu vou começar a dar nota aqui, ó. Essa aqui, ó. 10 de 10. Porque... Perfeito, gente. Ela é tipo meio curvadinha, sabe? Dá um ar, sabe, de elegância, de... Sabe? Assim que você olha a pessoa, você já vê o colar primeiro. Ela é tipo isso. Essa aqui, 10 de 10. Perfeita, perfeita. Vamos pro próximo. Essa daqui é um pouco difícil de... De mostrar aqui pra vocês assim, porque ela é grande. Então vou ter que despausar pra arrumar ela direitinho. Essa daqui eu também amei, gente. Sério. 10 de 10. Ó. Ela é bem grande aqui, ó. Sabe? Chama bastante atenção. Ela é perfeita. Inclusive, eu já até usei ela. Porque ela é muito linda, gente. Eu não resisti. Vamos pra próxima, ó. A próxima, ela é bem simplesinha. Eu lembro que eu paguei bem baratinho nela, gente. Ela é bem simples mesmo. Ó. O único detalhezinho que ela tem, ó. É esse pingentinho aqui. Gente, ela é bonita também. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Mostro de pertinho. Ela é bem simplesinha, tá? Eu acho que ela deve ficar preta rápido. Sabe? Essas coisas da chance deve usar uma, duas vezes. E deve ficar preta rápido, entendeu? Porque eu acho que não é uma coisa assim que vai ter uma durabilidade tão grande. Também pelo valor que eu também paguei, entendeu, gente? Então é óbvio que vai ficar preta. Essa daqui, gente, eu dou 6 de 10. Porque eu não achei ela lá tão... Lá essas coisas, não. Eu dou 6 de 10. Então, meninas, a próxima é essa daqui, ó. Vocês podem ver que até a embalagem dela já muda, né? Totalmente melhor que as outras. Tem o porém, gente, né? Lá tá falando que aqui é folheado a ouro. Tomara que seja, porque é bom que não fica preta, né? Eu acho que não fica, né? Também essa daqui, eu... Né, gente? Não é nem comparado o valor que eu paguei nas outras, né? Essa aqui foi bem mais, né? Bem mais carinha. E, né? Eu tô com esperança dela ser boa mesmo. Porque, né, gente? O preço... Não é lá essa só, não. Mas em vista daqui, o preço está bem mais em conta na cheia, gente. Ó, abri aqui pra mostrar pra vocês. Gente, a embalagem. Gente, a embalagem, tipo... Olha isso. Ó. Aqui é tipo plástico, gente, ó. Não sei, né, gente? É só a embalagem já, né? Vamos ver se realmente, né, é lá essas coisas mesmo, ó. Calma aí, gente. Tá bem vindo aqui, gente. Gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Quase não consigo abrir o negócio. Ó. É esse aqui. Vou tirar essa e vou mostrar essa daqui pra vocês. Ai, gente. Ai, que muito linda. Amei. Realmente, gente. Muito bonita, ó. Até o brilho dela. Gente, sério, gostei. Ó, vou até chegar mais perto pra vocês verem, ó. Ela é assim, com esse detalhezinho. Gostei, gente. 10 de 10. Gente, o próximo é esse, ó. Eu, com a minha burrice, eu comprei dois. Coloquei dois lá no carrinho e nem percebi, gente. Gente, enfim, né, a burra. É, vou dar um pra Isabela, né, porque eu não vou ficar com dois, né, gente. Aí, vou colocar aqui pra vocês verem como fica. Olha, gente, ele ficou assim. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Ó, como ele ficou. Eu gostei bastante dele. O único ponto negativo dele, gente, é que ele não é apenas um colar só. Eles são três colares separados. Então, fica meio confuso na hora de você colocar, entendeu? Só o ponto negativo dele, que eu não gostei muito. A nota que eu dou pra ele, só por conta disso mesmo, é 8 de 10. Mas, de resto, eu gostei. Eu gostei bastante, ó. Eu tinha comprado apenas dourado. E esse foi o único que eu comprei na cor, né, prata. E aí, gente, apenas um brinco. E esse apenas um brinco que eu comprei, eu fiz o favor de quebrar, gente. Sem querer deixei cair no chão. E ele quebrou. Quebrou uma fileirinha dessa, gente. Lindo brinco. E eu nem usei e eu fiz o favor de quebrar. Enfim, né, gente. Eu ri pra não chorar, porque eu não tinha nem usado. E já consegui quebrar o brinco. Gente, eu amei, ó. Um brinco dentro. Não precisa nem de colar, gente. Sério, me dá todo um charme, ó. A nota que eu dou pra ele 10 de 10. Vou até mostrar mais perto pra vocês, ó. Sério, gente. Perfeito, perfeito. Comprei também essa faixinha de colocar no rosto, gente. Na Shein, você paga muito baratinho nessas faixinhas, sério. Muito baratinho mesmo. E ela é super fofinha, gente. Olha isso. Super fofinha. Ó. Bastante elástico. E super em conto valor, gente. Olha que perfeição. Que coisa linda. Ó, bem fofinha. Amém. Comprei também, gente, cílios postiços. Porém, eu tive um pequeno probleminha com esses cílios aqui, gente. Por quê? Vieram alguns fios roxos, gente. Pois é, gente. Tive um pequeno probleminha com esses cílios aqui. Sério, porque no anúncio tava todos preto, tá, gente? Tava todas as fotos pretas. Nos comentários também. E o único que veio assim foi o meu. Vou mostrar pra vocês, ó. Roxo, gente. Gente, a próxima foi essa tatuagem fake. Que eu comprei pensando em fazer o atrolate com o meu pai, gente. Porque meu pai não quer que eu faça. Meu pai não gosta. Meu pai já falou com todas as letras que não quer. Que não gosta. Que não é pra me fazer. Já falou com todas as letras, né? E eu tô pensando em fazer essa atrolate com ele, gente. Sério. Eu tô pensando pular bem aqui, ó. Tá. Gente, vai ficar da hora, velho. Sério. Eu peguei super baratinho, gente. Sério. Tomara que funcione, né? Que fique direitinho a da toalha. Aprei também, gente. Essas bochinhas, ó. Pra maquiagem. Ó. Vendo assim, ela parece que tipo assim. É pequena, né, gente? Mas não é, não. Ela é... Ela é até grandinha. Eu vou molhar aqui uma delas pra vocês verem. E vou comparar o tamanho delas, tá? Eu vou pegar essas duas grandes aqui. A branca e a preta. E vou comparar o tamanho de uma molhada e uma feca pra vocês. O mesmo tamanho. Ó. São do mesmo tamanho. São super fofinhas. E agora eu vou molhar a preta pra vocês verem a diferença dela quando ela fica molhada. Gente, olha só a diferença. Aqui são as pequenininhas. Ela tem esses formatinhos, ó. Achatado aqui, ó. No fundinho. E aqui é a preta que eu molhei. Eu molhei somente a preta pra vocês verem. Olha, gente. Ela dobrou praticamente o tamanho dela. E olha como ela é fofinha. Gente, sério. Top demais. Olha aí. Olha aí o tamanho, gente. Amei. 10 de 10. Meninas, e por último, eu comprei esse organizador na Archangel. Gente, ó. Ele não é tão grande, tá? Tem outros modelos lá maiores. Mas esse tamanho, gente, é ótimo pra você colocar na mala pra viajar e tal. E, gente. Gente, venho nessa cor aqui, branca, né? Off-white. Porque você não pode escolher as cores lá. Eles mandam a cor que eles querem, né? Então, você não pode escolher a cor. Eles mandam aqueles que querem, né? Mas, gente, perfeito. Eu gostei dessa cor, né? Porque eu também tenho algumas bolsas brancas. Então, eu acho bonito, gente. Olha aqui. Vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Vim de pertinho aqui pra mostrar pra vocês, gente. Gente, ela é perfeita. Perfeita mesmo. A minha nota que eu dou pra ela, gente, é mil de 10. Se você desse pra dar mais de mil, eu dava. Porque, gente, perfeita demais. E fora o valor, gente, né? A gente super encontra. Então, amém. Vou até comprar outra, gente. Porque, né? Quanto mais, melhor. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo de comprinhas, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curte aqui pra mim saber. E trazer mais tipos de conteúdo assim pro canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E me contem aqui nos comentários qual foi o item que você mais gostou, hein? Quem não é inscrito, já se inscreve. E pra você não ficar por fora de nada, já ativa o sininho, tá? Beijão, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.